Deputados governistas comemoraram nesta quarta-feira a decisão do ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. O ministro decidiu na noite de terça-feira suspender a formação e a instalação da comissão especial que irá analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Supremo é o guardião da nossa Constituição e esse episódio do Supremo de ontem, que o ministro Fachin, estabiliza o caos, impede o caos aqui na Câmara e acho que foi uma decisão que todo mundo vai aguardar, a decisão de mérito, segundo o ministro, para o próximo dia 16. Fachin determinou que os trabalhos com relação ao impeachment na Câmara sejam interrompidos até que o plenário do Supremo analise o caso. A votação está marcada para quarta-feira da semana que vem. O Supremo faça o que ele achar melhor. Ele tem que ter cuidado para não interferir nas questões internas da Câmara. Tem um pouco de cuidado, mas o Supremo viva a justiça brasileira. Uma das questões levantadas pelo ministro Fachin, por exemplo, e que serão analisadas pelo plenário do Supremo, foi a votação secreta realizada na Câmara para eliger os membros da comissão especial. No despacho, Fachin ressalta que a Constituição e o regimento interno da Câmara não prevêem votação fechada.